Irmãos, estão me ouvindo bem? Tem certeza? Ninguém não vai dormir não, né? Olha lá, hein? De hoje. Vou ser breve, irmãos. Muito breve. Não é estudo, não é pregação, é uma reflexão. Vai ser muito breve, hein? Isaías, capítulo 43, verso 2. É simples, muito simples. O que o texto diz? Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te submigerão. Quando passares pelo fogo, não queimará em ti, nem chama arderá em ti. O que faz pensar em cada um de vocês? Que Deus é conosco. Esse é um pensamento lógico e básico. Vai ter momentos que Deus é conosco. mas uma das grandes certezas que esse texto nos dá é que vai ter rio e vai ter chão. Ou seja, uma grande certeza que esse texto nos dá é que vai ter uma dificuldade ainda no meio do caminho. Isso é lógico, isso é lógico, isso é lógico. Porque Jesus Cristo também pediu isso. não vai ser fácil. Ele está dizendo isso. Não é somente a promessa que nós vamos passar. Não, não é somente isso. Não vai ser fácil. Abra sua língua de maneira rápida. Em João, Evangelho em João. João 16. O texto que vocês conhecem. João, capítulo 16, verso 33. Os irmãos encontraram? João 16, verso 33 diz. Tenho constituído isso para que em mim tenhas paz. No mundo terás? Mas tem de o quê? Veja que primeiramente o texto nos apresenta o quê? Você terá aflição. No mundo você vai ter aflição. É lógico. É lógico. Esse Evangelho não vai ser algo tão fácil. Vai ter aflição, vai ter louco. Josué. Vamos lá. Capítulo 1, verso 9. Todo mundo conhece esse texto. Acho que é o texto que todo mundo mais usa. Capítulo 1, verso 9. Os irmãos encontraram? Digo de Josué. Diz. Não te mandei eu. Esforça-te. Tende com ânimo. Não paz. Porque o Senhor teu Deus é contigo. Por onde quer que andares. O texto inicial vai dizer não te mandei eu. Fazer o quê? Esforço? Tende com ânimo. Se ele está mandando se esforçar, significa que de contrapartida tem algo que vai gerar uma decepção que talvez tenha que gerar esse esforço. Simples assim. Simples. Eu não vou contar muito não. 1 Coríntios. 1 Coríntios. Capítulo 10, verso 13. Os irmãos encontraram? Diz. Não vem sobre vós tentação senão humana, mas fiel é e vos não deixará tentar acima do que podereis com a tentação dará o escape para que possa supor não vem sobre vós nenhuma tentação que de maneira não é humano ou dentro das nossas limitações. Mas também com a tentação vem também o que? O escape. Junto com a tentação ou junto com a luta vem o escape. Mas é interessante porque o meu ponto de partida é um desses textos. Exito. Nosso ponto de partida. Capítulo 14. capítulo 14. Verso 2. Para ser breve. Diz. Fala aos filhos de Israel que volte e que acampe diante de Pi, Aronte, entre Magnon do mar diante de Baus e Fron. Em frente dele assentarei ao campo junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel então embaraçados estão embaraçados na terra o deserto os encercou e eu endureci o coração de Faraó para que persiga e serei glorificado em Faraó e todo o povo e o seu exército saberão que os egípcios que eu sou o Senhor e eles fizeram assim. Até aqui o que esse texto está querendo dizer. Essa é a passagem aquela passagem da onde o povo está estudando o Moisés está sendo intermediador para que o povo seja liberto e pudesse ir a durar a Deus pudesse ir ao deserto mas depois de todos os acontecimentos de todos os sinais o povo por ordem de Deus para o Moisés para que fosse até um certo ponto da onde tinha o mar toda aquela história que vocês já conhecem é colocado lá o ponto de partida que nós estamos tendo dessa história é o que? É o mar na frente e atrás para os seus coleguinhas ou seus exércitos esse é o ponto de partida e o interessante de tudo isso porque quem levou esse povo até esse ponto de partida aí não foi homens não foi Deus Deus leva a gente para lugares que nós não entendemos e que nós não compreendemos muitas das vezes Deus leva a gente muitas das vezes para alguns negros sem saída é em alguns lugares que nós pensamos por que ou para que e o que que eu estou fazendo aqui se eu fui obediente a voz de Deus que me mandou sair de lá para ir para tal lugar mas o ponto de partida de onde que Deus nos coloca é um bebo sem saída e a primeira coisa que passa na nossa mente quando estamos nesse ponto de bebo de saída é que certamente estamos só certamente Deus deve ter nos esquecido nesse bebo nesse local que nós estamos ou nesse deserto como você quiser interpretar mas neste local que você pensa de onde que é um bebo sem saída ou neste local de onde que você pensa que é um ponto que talvez não vai ter solução porque a realidade da frente você ainda não sabe e a realidade que está por vir lá atrás é uma realidade que você sabe que se te alcançar vai ser destruição ele é fiel em todo o tempo porque ele já declarou e ele já disse ele é fiel Deus ele lutava nós por metade quando Jesus Cristo ele foi falar aos seus discípulos ele disse que iria para o Pai mas ele deixaria o Espírito dele que estaria com o rosto todo os dias todo o momento todo o tempo fiel é Deus que ao mesmo tempo que ele prepara a dificuldade ou que ele deixa a dificuldade muitas das vezes se é chegar a treinóis ele também prepara o saída não escape fiel é Deus mesmo que nós não entendemos mesmo que nós não compreendemos porque Deus não tem que dar nenhuma explicação para nós nós podemos se afadingar de estudar da palavra ou estudar tentando conhecer a Deus e queremos entender a maneira de Deus trabalhar a maneira de Deus agir mas Deus não vai se desgastar muitas das vezes dando explicação de que maneira ele está trabalhando na minha ou na sua vida ele é Deus ele faz do jeito que ele quer da maneira que ele quer conforme ele quer Jó vai declarar 42 verso 2 que maior e quão maior é os pensamentos de Deus muito maior de nós muito maior do que os nossos talvez na nossa compreensão racional vai dizer que se Deus vai nos levar até o lugar da onde que ele vai nos dar um escape no mínimo tem que ter uma ponte para nós atravessar sobre aquele mar um escape que seja visível mas nisso o nome de Deus não será visto e muito menos glorificado porque são coisas possíveis então possíveis ele deixa para vocês mas só que o cenário parece não ter saído a ir até Deus o nosso Deus ele é muito maior do que muitas das vezes nós imaginamos muitas das vezes nós pensamos o nosso Deus não é um remédio de dor de cabeça não que somente cura dor de cabeça ele não é apenas uma pessoa que vai abrir uma falta de emprego ele não se limita somente a isso não ele é o criador de todas as coisas se ele é soberano a palavra que descreve o nosso Deus é santo não santo simplesmente de maneira qualquer significa separado santo mais santo e simplesmente muito mais que santo separado acima de todas as coisas acima de todos por isso que ele fala que para chegar até ele tem que ser santo também porque assim como ele é ele espera que aqueles que o sigam também sejam nosso Deus não se limita somente na nossa antigosfera de compreensão não ah Deus é aquilo nós entendemos até aqui não ele está em um pantalá muito mais alto muito mais alto quando nós se referimos a Deus ou quando nós pensamos ou quando nós tentamos pensar ou se dirigir até a Deus primeira coisa que nós temos que ter na mente que ele acima de todas as coisas é Senhor é Rei ele é o Poderoso é o Governador de todas as coisas tem o domínio e ele vai fazer mas é no momento que ele fizer se ele não fizer nada isso não vai mudar nada do atributo que ele é Santo e Poderoso acima de todas as coisas e sendo sobre todos o grande juízo o advogado o Deus Todo-Poderoso quando formos confrontar a gente lá fora nós temos que lembrar que o nosso Deus não é somente ou estar na casa do Senhor ou estar no momento que nós dizemos que é com o Senhor não é simplesmente uma reunião de pessoas que professam a mesma fé mas de pessoas que confiam e pessoas que acreditam em um Deus que está acima das circunstâncias o nosso Deus é real o nosso Deus é real pode surgir o pensamento que for aí fora ele não existe ah, esse Deus ele não coisa porque deixa acontecer certas coisas o nosso Deus é real o nosso Deus é real e isso deve bradar em nosso coração de maneira mais grandiosa deve estranhecer a gente deve impactar o nosso interior que muitas das vezes quando nós não compreender o porquê que Deus permitiu tal coisa nós temos que pelo menos ter a consciência que ele vai continuar sendo Deus ele vai continuar sendo fiel todo o tempo porque ele é fiel ele não é só fiel quando o escape chega não ele não é só juiz quando ele te depende não ele continua sendo o tempo todo o tempo todo não muda o tempo todo a Bíblia vai dizer que ele não muda que ele é o fim o anseio do meu coração todas as manhãs é que eu sinto um pouco mais desse Deus sinta dentro de mim um pouco mais entenda um pouco mais da santidade para poder compreender algumas coisas que aconteciam antigamente na Bíblia no relato e entender porque muitas das vezes não acontece com isso não porque somos falhos em tal plenitude não é isso também mas é porque talvez não focamos naquilo que adora não focamos quando você olha a Bíblia e vê uma história de um grande avivamento você vai ver um grande avivamento sendo falado por Neemias sabe como é que foi esse avivamento foi horas e horas extra abria a palavra e começava a falar a palavra não era um culto de 30 minutos não era um culto de uma hora que o nosso pensamento principal era olhar o relógio para ver a hora que ia acabar não o anseio de todo mundo que estava participando daquele culto não era um momento do término do culto não era de ouvir a palavra de Deus era de ser impactado pela palavra de Deus o anseio deles era ouvir aquele Deus que estava fazendo milagres prodígios e maravilhos para ser renovado algo aqui dentro e esse deve ser o anseio da igreja e esse deve ser o anseio da noiva confiar um pouco mais no noivo ouvir mais a voz no noivo o beco sem saída muitas das vezes no lugar da onde que Deus nos leva muitas das vezes é um deserto lembra de Lucas 4 quando Jesus é adequado a um deserto a Bíblia deixa bem claro o Espírito Santo levou Jesus até o deserto um lugar da onde Deus foi provado mas a Bíblia também deixa claro que no final também o mesmo Deus se deixou de lá o mesmo Deus estava com ele em baixo Deus nos leva a alguns lugares irmãos e temos que ter maturaridade essa palavra difícil para compreender que a permissão é de Deus o texto inicial que foi lido hoje que tudo é permissão de Deus tudo é o tempo de Deus o nascer o morrer tudo é o tempo de Deus tudo é mas qual é o tempo de Deus que de contrapartida não teria um tempo definido porque ele é o pai da eternidade não existe tempo para ele qual seria o tempo de Deus então se você parar para pensar esse Deus é maravilhoso porque ao mesmo tempo que nós estamos se vendo aqui aqui do plano a Deus ou talvez no mesmo tempo que nós estamos se vendo nas nossas lutas nas nossas dificuldades nos nossos choros dentro da nossa casa Deus também está vendo nós já superando um momento de angústia de dor você já parou por um momento para pensar porque esse Deus que conhece todo todo o passado o presente o futuro conhecendo sabendo que nós somos falhos que nós somos pecadores que nós erramos mesmo assim ele sabendo que nós ia precaçar tantas vezes mesmo assim ele entregou o seu único filho por amor por nós porque sabia que nós não íamos caminhar que eu estou tentando dizer irmãos é que tem algo não sei mas tem algo que Deus enxergou em mim enxergou em vocês bem lá na frente bem lá na frente temos a consciência sim temos que ter isso que nós não somos nada nada mas também que temos que ter a consciência em contrapartida que somos algo importante na mão do Senhor somos lá não somos ele vai usar conforme ele quer da maneira que ele quiser em todo momento ele vai ser fiel em todo momento ele vai ser conosco por que? porque ele decidiu assim estarei convosco em todo o tempo um dos nomes que é falado quando se referimos a Deus é Emmanuel o Deus conosco aí você olha para Isaías 43 verso 2 e diz se passais pelas águas eu sou e se passais pelo fogo ele é contigo também ele é contigo também amém eu não vim pregar uma mensagem de alta ajuda não é essa minha intenção minha intenção é dizer que o nosso Deus é fiel e está conosco em todos os momentos em todos os momentos minha intenção é despertar em vocês para que vocês possam ter a consciência ele é conosco as lutas vão vir as dificuldades também mas ele continua conosco e continuará conosco quando não tivermos força vamos a Deus porque a sua palavra é fiel que diz que o poder de Deus atravessou em nossas fraquezas em meio as nossas fraquezas quando não sabemos para onde olhar ou para onde seguir vamos elevar nossos olhos para o monte vai ser de lá que virá o nosso corpo nos momentos que não soubermos o que falar ou como se chegar perto de Deus chore chore se não tem palavra chore se não tem palavras adore louvo lembra que a Bíblia é clara dizendo que Deus está através do meio a adoração do Deus se impede simplesmente isso John tem momentos que eu não vou encontrar nenhum amigo e é certo e é lógico mas é nesse momento que muitas vezes Deus prepara para que nós possamos enxergar o amigo que sempre está lá do nosso lado e muitas das vezes nós deixamos do lado é tempo de parar é tempo de pensar de pensar realmente nesse Deus que está conosco em todo o tempo e parece que nós não estamos com ele em todo o tempo é um tempo de refletir meu anseio em todas as vezes que puder me instalar pregar é que vocês saibam pensando não pensando não pensando de novo mas pensando de que maneira essa palavra que é viva e eficaz que ela por si só nenhum enfeite não não precisa de nenhuma gracinha não ela por si só é viva e eficaz ela pode gerar um furto quando você chegar dentro da sua casa quando você sair deste ambiente a proposta é o que? é pensar no Deus que está conosco e o que nós vamos fazer diante desse Deus que está conosco se entregar ao Pai e ouvir mais a Deus pode se ir de pé para que seria perto de uma distração de uma divina